Fala pessoal do canal, mais um game da Chitilon Escape Sequence, tá dando 2000 no Xbox, 2000 no PC Eu tô com o guia dele aqui, eu vou jogar a versão do PC ao mesmo tempo que a do Xbox Então eu vou completar a fase no Xbox, depois eu completo a mesma fase no PC, faço a mesma sequência No esquema do Colorful Colore A única coisa que ele tem aqui é, ele tem uma conquista que você tem que entrar numa fase E que tá logo, logo de cara, então é só apertar Start Deixa eu ver se eu consigo fazer no PC aqui Ask Vamos ver, vai pipocar aqui na tela Fazer a mesma coisa no PC, aí Agora Eu tenho que pegar o guia aqui, só que eu vou ter que Vou ter que colocar a tela aqui, a janela Lateralmente aqui Vamos lá Primeiro no Xbox Direita, baixo, baixo, esquerda, cima É isso Esquerda, baixo, 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 direita Tá errado isso aí Oh, shit O guia tá errado, é? Acho que o guia é a partir dessa fase aqui, né? Direita, baixo, baixo, esquerda O cara já fez o guia errado, cara Puta, é pra me fuder mesmo, né? O cara botou o guia aqui, mas ele botou das fases da DLC, cara Ai meu Deus, vamos lá Restart Agora sim tá certo Baixo, 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 baixo Direita, 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 direita Cima, cima Vou ter que... Direita, direita É, aqui é a fase 2 Putz Putz Putz, deu errado, cara Direita, direita, direita Baixo, 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 esquerda Baixo, 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 baixo Direita, direita Cima, cima Direita, cima Esquerda, esquerda Esquerda, cima Baixo, cima Baixo, cima Direita, direita Direita, direita Baixo, direita Direita, direita Direita, direita Direita, direita Cima Direita Direita, direita Baixo, direita Meu Deus do céu O que eu tô fazendo da minha vida, Senhor? Vamos lá Vou fazer o mesmo aqui no PC Vou jogar logo os dois ao mesmo tempo, cara Não tem como, não Vamos lá Direita, direita, direita Baixo, baixo, esquerda Baixo, 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 baixo Direita, direita Cima, cima Direita, cima Esquerda Esquerda, esquerda, cima Baixo, cima Baixo, cima, cima Direita, 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 direita Baixo Direita, 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 direita Cima, direita Direita, direita, direita Baixo, direita E trava, né? O bonequinho trava ainda Agora no Xbox Ah, merda Baixo, direita, direita Baixo, cima Baixo, cima Direita, cima Baixo, cima Baixo, cima Baixo, baixo, direita Direita, direita Direita, direita, direita Tem hora que eu aperto e o boneco não vai, velho Cima, cima, direita, direita Direita, direita Baixo, direita, direita Tem hora que o boneco não vai, cara Muito estranho Agora no PC, vem comigo, galera Uau Baixo, direita, direita Baixo, cima Baixo, cima Baixo, cima Baixo, cima Baixo, cima Baixo, baixo, direita Direita, direita Direita, direita Direita, direita Cima, cima Direita, direita Direita, direita Baixo, direita, direita BC Ô meu Fase 4 Esquerda Baixo, baixo, direita Baixo, 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 baixo Esquerda, esquerda, cima, direita Baixo, direita, cima, cima, cima Direita, esquerda, direita, cima Baixo, esquerda, baixo, esquerda, esquerda Cima, esquerda, cima, direita Baixo, direita, cima, cima Não foi, botei pra cima, não foi Baixo, eu acho, né? Direita, cima Direita, esquerda, direita Cima, cima Baixo, baixo Esquerda, cima Esquerda, direita Cima Direita, direita Baixo Direita, direita Direita É, velho Com o meu movimento Eu acho que eu fiz um movimento a mais ou sei lá, velho Vamos de novo Esquerda, baixo, baixo, direita Baixo, 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 baixo Esquerda, esquerda Cima, direita Baixo, direita Cima, cima, cima Direita, esquerda Direita, cima Baixo, esquerda Baixo, esquerda esquerda, cima, esquerda, cima, direita, baixo, direita, cima, cima, baixo, baixo, direita, cima, direita, esquerda, direita, cima, cima, baixo, baixo, esquerda, cima, esquerda, direita, cima, direita, direita, baixo, direita, 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 esquerda, direita, esquerda, direita, Direita, direita Baixo, baixo, direita Direita, direita Direita, direita Cima, cima, cima Direita É porque eu vejo, tem um bonequinho ali Que fica dando cabeçada na parede, que é eu daqui a pouco É eu daqui a pouco Essa porra É a gente jogando Chitillion, né Dando cabeçada na parede E eu olhando de rabo de olho na visão periférica Que não é muito boa Eu vejo o bonequinho ali mexendo Eu acho que é o meu e que não mexeu Mas vamos de novo aqui, né Agora no PC, vem comigo galera Esquerda É pra mexer aí o arrombado Bora porra Esquerda, baixo, baixo, direita Baixo, 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 baixo Esquerda, esquerda Cima, direita, baixo Direita, cima, cima, cima Direita, esquerda Direita, cima Baixo, esquerda, baixo Esquerda, esquerda, cima Esquerda, cima Já errou? Parabéns Teclado agarra o botão, cara Puta que pariu Esquerda, baixo, baixo Direita, baixo Baixo, baixo, baixo Esquerda, esquerda, cima Direita, baixo Direita, cima, cima, cima Direita, direita, cima Direita, esquerda, direita, cima Baixo, direita, direita, direita Direita, direita, esquerda direita, esquerda, direita, 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 baixo, baixo. Fiquei preso. Caraca, velho. Vai demorar isso aqui. Caraca, no PC o controle é muito podre, cara. Agora, não sei se é o meu teclado ou se é o jogo, né? Provavelmente é o jogo, né? Esquerda, baixo, baixo, direita, baixo, 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 esquerda, esquerda, cima, direita, baixo, direita, cima, 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 cima. Direita, esquerda, direita, cima, baixo, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, cima, esquerda, cima, direita, baixo, direita, cima, cima, baixo, baixo, direita, cima. Direita, esquerda, direita, cima, cima, baixo, baixo, esquerda, cima, esquerda, direita, cima, direita, direita, baixo, direita, 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 esquerda, direita, esquerda, direita, 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 Baixo, baixo Direita, direita Direita, direita Direita, cima, cima, cima Direita Eu dei mole que eu tinha pra... Você erra um movimento, cara É por isso que eu tô olhando o guia Pra não perder tempo Vamos no Xbox aqui, fase 5 Baixo, baixo, esquerda Baixo, direita, baixo, direita Cima, cima, direita, cima Cima Esquerda, cima, esquerda Baixo, baixo, esquerda Baixo, direita, direita Baixo, direita, cima Cima, cima, cima Cima, cima Cima, cima, cima Baixo, baixo, direita Baixo, direita, direita Direita, direita, direita Direita, direita, direita Direita, direita, direita Direita, cima, direita Parece que não vai dar certo Mas dá, né? É estranho pra caramba Vamos, né? Vamos no PC? Vamos! É quantas fases Essa desgraça, hein, cara? Só por curiosidade Só pra dar aquele Sentimento De vazio e agonia Nossa senhora, meu 20 fases E uma secreta que eu não sei o que é 20 fases Vezes 2, cara Peraí, não Apertei baixo Foi a página Baixo, baixo, esquerda Baixo, direita, baixo, direita Acima, cima, direita, cima Esquerda, cima, esquerda Baixo, baixo, esquerda Direita Ah, apertei errado Tudo De novo Baixo, baixo, esquerda Baixo, direita, baixo, direita Acima, cima, direita, cima Esquerda, cima Esquerda, baixo, baixo, esquerda Baixo, direita, direita Baixo, direita Cima, cima, cima Cima, 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 cima Cima, cima Baixo, baixo, direita, baixo Direita, direita Direita, direita Direita, direita Direita, direita Direita, direita Direita, direita Cima, direita E foi Sexta fase No Xbox, vamos lá Que legal, que emoção Esquerda, baixo, baixo, direita, cima Direita, baixo, baixo, esquerda Esquerda Baixo Cima, cima, cima Cima, baixo, cima Direita, direita Baixo Direita, direita, direita Direita, direita Só direita, né? Tem hora que eu aperto o botão, o boneco não vai, cara Eu tô de rabo de olho aqui Só olhando pra esse puto Esse Playmobil do satanás aí Vamos lá, no PC Esquerda, baixo, baixo Direita, cima, direita, baixo Baixo, esquerda, baixo Cima, 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 cima Baixo, cima Já comeu o movimento, parabéns, boneco Você quer Fazer rápido? O boneco não responde, cara Impressionante Tem que ir devagar Esquerda, baixo Baixo, direita, cima Direita, baixo, baixo Esquerda Baixo, cima 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 Baixo Cima Direita Direita Baixo Direita, 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 direita Vai embora Pronto Pronto Sexta fase Agora falta Vamos pra sétima Uhul Sétima fase Esquerda, baixo, baixo Direita, cima Cima, direita, direita Baixo, baixo Cima, baixo Cima, baixo Cima, baixo Cima Esquerda Cima Esquerda, esquerda Baixo, baixo Direita, cima Esquerda, cima Direita, baixo Direita, cima Esquerda, cima Direita 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 Cima Direita, baixo Baixo, direita Direita Baixo, baixo, cima Baixo, cima Esquerda, cima, cima Direita, direita, direita Baixo, direita Baixo, direita, direita Cima, direita, direita Sendo que dois movimentos que eu fiz ali Ele não se movimentou Eu tive que prestar atenção nesse filho de uma puta Quer me fuder, né? No PC Querda, baixo, baixo Direita, cima Baixo, é direita, direita Baixo, baixo, cima Baixo, cima Baixo, cima, baixo Eu acho Não sei se eu errei, esquerda, cima Esquerda, esquerda Baixo, baixo, direita, cima Esquerda, cima Direita, baixo Direita, cima Esquerda, cima Direita, direita Direita, direita Cima Direita Baixo, baixo Direita, baixo Baixo, cima Baixo, cima Esquerda, cima Cima Direita Direita, direita Baixo, direita, baixo, direita, direita, sim, é, foi, uau, que oitava fase ainda, cara, podia acabar na 15ª, já tava ótimo essa merda, né, vamos lá, Xbox, baixo, 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 esquerda, baixo, direita, 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 esquerda, direita, 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 cima, direita, Baixo, 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 direita, baixo, esquerda, 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 direita, 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 cima, cima, baixo, 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 cima, 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 direita, 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 cima, direita, direita, direita. O problema é acompanhar o negócio aqui, cara. Tem que deixar o cursor do mouse aqui em cima da parada, se não fossem tão longos os comandos, eu fazia ao mesmo tempo no PC e no Xbox, mas eu tenho que ficar acompanhando e o bonequinho ainda falha, de vez em quando ele dá uma falhada. Entre esse aqui e o jogo da do Butterfly, eu prefiro o Butterfly, que o Butterfly pelo menos você joga, né? Esse aqui eu tenho que olhar a guia, porque se eu não seguir o movimento correto, eu não passo, você fica travado. Vamos lá, baixo, 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 esquerda, baixo, direita, 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 esquerda, direita, 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 cima, direita, baixo, 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 esquerda, 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 direita, 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 cima, 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 direita, 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 cima, direita, direita. Oitava fase. Agora vamos pra nona. Nona no Xbox. A décima fase é um negócio nojento. Deixa eu ver aqui. As outras já diminui. Caralho, a décima fase é um pergaminho do... Vamos lá. Direita, cima, cima, direita, 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 baixo, baixo, esquerda, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda, baixo, cima. Esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, direita, Cima, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, baixo, direita, cima. Esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, direita, cima, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, cima, cima, direita, direita, cima, Direita, 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 baixo, baixo, direita, 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 cima, direita E eu nem tomei meu café, cara Eu mereço um café, senhor A 9 no PC, a mesma merda, essa fase aí é uma das piores do jogo agora Já mais demorado Vamos lá, no PC Tem que clicar no jogo Direita, cima, cima, direita, 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 baixo, baixo, esquerda, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda, baixo, cima Esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, baixo, direita, cima, esquerda, cima Direita, direita, baixo, direita, direita, cima, cima, esquerda, baixo, direita, baixo a esquerda esquerda cima esquerda esquerda baixo baixo direita cima esquerda cima direita Direita, baixo, direita, direita, cima, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, cima, direita, 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 baixo, baixo, direita, 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 direita do satanás décima fase, nossa décima fase é muito extensa a falta tem que ir até a 20 essa conquista secreta que porra é essa vamos lá esperar a fundo e vamos baixo, baixo, baixo baixo, baixo direita, direita, direita direita, cima, cima direita, cima, esquerda direita, cima esquerda, baixo baixo, baixo, baixo esquerda, esquerda cima, direita, baixo direita, cima, cima esquerda, esquerda esquerda, esquerda cima, direita, cima cima, 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 baixo, 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 direita, baixo, esquerda, esquerda, direita, 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 cima, 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 direita, 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 baixo, esquerda, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda, cima, esquerda, baixo, baixo, direita, baixo, baixo, esquerda, esquerda, cima, direita, direita, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, cima, cima, direita, cima, cima, esquerda, baixo, baixo, direita, baixo, esquerda, esquerda, direita, direita, baixo, direita, cima, 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 esquerda, cima, cima, direita, 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 baixo, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda, cima, esquerda, baixo, baixo, direita, baixo, baixo, esquerda, 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 cima, direita, direita, baixo, direita, cima, cima, direita, cima, cima, esquerda, esquerda, baixo, direita, direita, baixo, 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 esquerda, esquerda, cima, direita, cima, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda, esquerda, baixo, direita, 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 cima, 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 esquerda, cima, cima, direita, 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 baixo, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, direita, baixo, baixo, esquerda, cima, direita, cima, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, baixo, baixo, direita, baixo, baixo, esquerda, esquerda, cima, direita, direita, baixo, baixo, caraca velho, olha o tamanho dessa porra, direita, cima, 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 baixo, 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 esquerda, 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 cima, direita, direita, baixo, direita, cima, 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 direita, cima, cima, esquerda, cima, baixo, 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 direita, baixo, esquerda, esquerda, direita, 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 cima, 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 direita, 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 baixo, esquerda, baixo, 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 direita, baixo, 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 direita, baixo, 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 esquerda, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, cima, cima, baixo, baixo, esquerda, 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 cima, direita, direita, baixo, direita, cima, cima, direita, cima, 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 esquerda, cima, 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 baixo, 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 direita, baixo, esquerda, 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 direita, 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 cima, cima, esquerda, cima, cima, direita, 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 baixo, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, direita, baixo, baixo, esquerda, cima, direita, cima, esquerda, cima, esquerda, baixo, 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 direita, baixo, baixo, esquerda, cima, direita, direita, baixo, esquerda, 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 cima, direita, direita, baixo, direita, cima, 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 direita, cima, cima, esquerda, baixo, 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 direita, baixo, esquerda, esquerda, baixo, direita, 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 cima, 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 direita, 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 baixo, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, direita, baixo, baixo, esquerda. Cara, eu pisquei, quase que eu perdi a linha aqui. Cima, direita, cima, esquerda, cima, cima, baixo, 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 direita, baixo, baixo, esquerda, 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 cima, direita, baixo, direita, cima, 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 esquerda, 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 cima, direita, direita, cima, direita, 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 baixo, 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 direita, 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 Cima Direita 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 Cima 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 Direita 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 Meu irmão, eu faço questão de mostrar pra vocês, viu? Entrou até o protetor de tela do bagulho. Eu faço questão de mostrar pra vocês o guia que eu tô usando aqui. Olha o tamanho dessa porra, cara. Essa é a fase 10. E D é Down, né? Não é a direita, né? É Left, Right, Up and Down. Olha o tamanho dessa porra. É um pergaminho, cara. Pra efeito comparativo, a fase 10 comparado com as outras, ó. As outras são mais ou menos normais, né? A 10... Olha o tamanho da fase 10, cara. Que que é isso? Pra quê, velho? Caralho. Os caras mandaram mal demais nesse joguinho aqui, cara. Pelo amor de Deus, é essa décima fase aqui completamente desnecessária, cara. Eu vou ter que fazer de novo aqui. O pior é que eu vou ter que ficar com uma mão no teclado pra ficar... Eu vou ter que ficar com uma mão no teclado aqui. E outra no mouse pra ir... Pra ir vendo onde eu tô, cara. E se apertar um botão errado na última linha, se mata, né? Começando a ouvir coisa já. Vamos lá, que essa fase aqui é um cu. Baixo, 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 baixo. Direita, 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 direita. Cima, cima. Direita, cima. Esquerda. Direita, cima. Vou colocar na tela aí, né? Esquerda, baixo, 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 baixo. Esquerda, esquerda. Cima, direita. Baixo, direita. É que tem o pessoal que não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Esquerda, cima. Baixo, baixo, baixo. Direita, baixo. Esquerda, esquerda. Direita, direita, direita. Baixo, baixo, baixo. Esquerda, cima. Esquerda, esquerda. Baixo, direita. Baixo, esquerda. Baixo, direita. Baixo, baixo. Baixo, direita, baixo, baixo, esquerda, esquerda, cima, direita, direita, esquerda, esquerda. O que é pior, qualquer erro que você der aqui já era, velho. Baixo, esquerda, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, cima, cima, direita, cima, cima, esquerda, baixo, baixo, direita, baixo, esquerda, esquerda, direita. Direita, baixo, direita, cima, 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 esquerda, direita, 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 baixo, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda. Cima, esquerda, baixo, baixo, direita, baixo, baixo, esquerda, 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 cima, direita, direita, baixo, direita, cima, cima, direita, cima, cima, esquerda esquerda baixo Direita direita baixo 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 esquerda esquerda cima direita cima, cima. Esquerda, baixo. Direita, baixo. Esquerda, esquerda, baixo. Menos isso aqui. Minha mão aqui tá nervoso, mano. Meu mouse falhando. Vamos lá. Medo de apertar o botão errado, maluco. Direita, direita, direita. Cima, cima, cima. Esquerda, cima, cima. Direita, direita, direita. Baixo, esquerda. Direita, cima. Esquerda, esquerda. Baixo, direita. Baixo, baixo. Esquerda, cima. Direita, cima. Esquerda, cima. Esquerda, baixo. Esquerda, esquerda. Baixo, baixo. Direita, baixo. Baixo, baixo. Esquerda, esquerda. Cima. Direita, direita. Baixo. Esquerda, esquerda, direita. Baixo, baixo. Baixo. Esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. esquerda, cima, baixo, 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 direita, baixo, esquerda, esquerda, direita, direita, cima, 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 direita, 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 baixo. Tomar cuidado aqui, cara. É um verdadeiro sofrimento em forma de game, né, cara? Vamos lá. Esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, direita, baixo, baixo, esquerda, cima, direita, cima, esquerda, cima, esquerda, baixo, 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 direita, baixo, baixo. Esquerda, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, cima, cima, baixo, baixo. Baixo, esquerda, 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 esquerda. Cima, direita, direita, baixo, direita. E a hora que a mente trava, mano. Cima, 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 direita, cima, cima, esquerda. Cima, 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 baixo, 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 direita, baixo, esquerda, esquerda, direita. Cima, 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 esquerda, cima, cima, direita, 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 baixo, esquerda. Cima. Esquerda. Esquerda. Baixo. Direita. Baixo. Baixo. Esquerda. Cima. Mais quatro. A minha mão no mouse aqui tá? Lastinante doador. Direita, olha. Olha, esqueci de clicar. Direita, cima, esquerda, cima, esquerda. Baixo, baixo, baixo. Direita, baixo, baixo. Esquerda, esquerda, cima. Direita, direita, baixo. Esquerda, esquerda, esquerda. esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, cima, 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 direita, cima, cima, esquerda, baixo, 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 direita, baixo, esquerda, esquerda, baixo, direita, 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 cima, 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 esquerda, cima, cima, direita, 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 baixo, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, direita, baixo, baixo, esquerda. Ai, caralho, minha mão. Cima, direita, cima, esquerda, cima, cima, baixo, 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 direita, baixo, baixo, esquerda, 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 esquerda. cima, direita, direita, baixo, direita, cima, 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 esquerda, 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 cima, direita, direita, cima, direita, 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 baixo, 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 direita, direita, cima, direita, direita, Direita Cima Oh my god Eu fiz errado, mas passou Ah, meu Deus Eu já tava aqui, caralho Eu errei um comando, velho Volta o cão Arrependido Porra, mano Eu vou fazer logo a A11 aqui no PC Caralho, eu achei que eu tinha errado Eu quase chorei Quase que eu choro Olha a diferença da fase 11 pra outra Esquerda, baixo, baixo, baixo Direita, 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 direita Cima, cima, cima Direita, baixo, baixo, esquerda, baixo Direita, direita, direita Cima, direita, baixo, baixo Cima, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Baixo, cima, direita Direita, direita, direita Direita, direita Direita, direita Cima, cima Direita, direita Direita, direita, direita Direita, direita Vou ter que fazer Dessa fase 11 aqui no Xbox agora. É só pra vocês sentirem o drama. Esquerda, baixo, baixo, baixo. Direita, 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 direita. Cima, 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 direita. Baixo, baixo, esquerda, baixo. Direita, direita, direita. Cima, direita, baixo, baixo. Cima, esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, 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 baixo, cima. Direita, 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 direita. Direita, 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 direita. Cima, direita. Ai, era cima de novo. Vai, 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 vai. Dá pra ir, foi. Apertei um botão errado. Pelo menos essa fase é mais curtinha, né? Aquela anterior. Volta quanto, hein? Jogar ao mesmo tempo em duas plataformas não é saudável, cara. Isso eu te garanto. Eu te garanto. Ah, uma das secretas é completar todas as 15 fases. Muito ruim, cara. Vamos lá. Tô na décima segunda, né? Desce pra apertar ao mesmo tempo nos dois, cara? Pô, não dá, cara. Eu tenho que ficar marcando aqui no teclado. Direita, baixo, direita, baixo, baixo. Esquerda, esquerda. Cima, cima, direita, baixo, direita. Baixo, esquerda, baixo, esquerda. Cima, cima, cima. Esquerda, cima. Direita, cima. Direita, cima. Cima, cima, cima. Cima, cima. Baixo, baixo, baixo. Direita, baixo, esquerda. Baixo, esquerda. Baixo, baixo. Cima, cima, cima. cima, esquerda cima, direita cima, direita baixo, 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 direita baixo, esquerda baixo, esquerda Baixo, baixo, cima, 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 esquerda, cima, direita Direita, 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 direita E o pior é que eu errei Alguma coisa eu errei Direita, baixo, direita, baixo, baixo, esquerda, esquerda, cima, cima, direita, baixo, direita Baixo, esquerda, baixo, esquerda Às vezes você aperta o botão, o boneco não vai Cima, cima, cima Esquerda, cima, direita, cima, direita Cima, 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 cima Baixo, baixo, baixo Direita, baixo, esquerda Baixo, esquerda, baixo, baixo Baixo, cima, cima, cima Esquerda, cima, direita, cima, direita Baixo, baixo, baixo Direita, baixo, esquerda Baixo, esquerda Baixo, baixo Cima, cima, cima Esquerda, cima Direita, direita Direita, direita Direita, direita Direita, direita direita, 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 cima, direita, baixo, esquerda, baixo, baixo, cima, cima, direita, baixo, esquerda, baixo, direita, 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 esquerda, 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 esquerda baixo baixo esquerda baixo 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 cima 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 esquerda cima direita cima direita cima cima baixo 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 direita baixo esquerda baixo me perdi não pelo amor de deus esquerda baixo baixo cima 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 esquerda cima direita 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 cima direita baixo esquerda baixo baixo direita 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 cima cima direita 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 ai cara eu vou completar logo a décima terceira aqui que é rapidinha baixo esquerda baixo cima direita 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 baixo baixo esquerda cima esquerda 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 baixo direita 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 Essa foi rapidinha. Era pra ser todas as fases, era pra ser rapidinha, né? A décima que foi foda. Vamos lá. Fazer a décima segunda no PC. Vamos lá. Direita. Direita, baixo, direita, baixo, baixo, esquerda, esquerda, cima, cima, direita, baixo, direita, baixo, esquerda, baixo, esquerda. Cima, 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 esquerda, cima, direita, cima, direita, cima, 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 baixo, 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 direita, baixo, esquerda, baixo, esquerda, baixo, baixo, cima. cima, cima, esquerda, cima, direita, cima, direita, baixo, 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 direita, baixo, esquerda, baixo, esquerda, baixo, baixo, cima, 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 esquerda, cima, direita, 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 baixo, esquerda, baixo, baixo, cima, cima, direita, baixo, esquerda, baixo, direita, 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 esquerda, 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 baixo, baixo, esquerda, baixo, 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 cima, cima 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 esquerda cima direita cima direita cima cima baixo 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 direita baixo esquerda baixo, esquerda, baixo, baixo, cima, 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 esquerda, cima, direita, 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 cima, direita, baixo, esquerda, baixo, baixo, direita, 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 direita direita, cima, cima, direita, direita, cima. Direita, 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 direita. E vai pra puta que pariu, que bonequinho desgraçado. Caralho, que jogo no inferno, cara. Eu nem vou me dar o trabalho de ficar ah, vou mostrar que tô jogando no PC. Vocês sabem, né, porra. Tomar no cu também, né. Tá porra parada aí. Faz diferença nenhuma, pô. Jogou uma merda? Baixo, esquerda, baixo, cima, direita, 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 baixo, baixo, esquerda, cima, esquerda, 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 esquerda. Esquerda, 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 baixo, direita, 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 direita. É, vai. O bonequinho ficou me carcando aqui, cara. Décima quarta fase da puta que o pariu. Vamos lá. Esquerda, baixo, baixo, direita, cima, esquerda, cima. Eu apertei pra cima e ele não foi. Cima, cima, cima. Não, né. Direita. Tá errado, né? És um puto. Parece o filho da puta do bone... Mascote do panko. Cabeçulinha do caralho. Vai direito, meu filho. Porra. Quantas horas eu tô jogando essa porra já, cara? Achei que era rápido. Vai dar uma hora que eu tô nesse sofrimento aqui. Caralho. Só na décima fase foi uns 30 minutos, né. Eu tenho que completar até a décima quinta e depois até a vigésima. Então, é mais cinco fases, né. Eu espero que da dezesseis em diante sejam curtas, né. Não tenha nenhuma fase igual a dez. Porque a dez foi foda. É quase um boss, né. Esquerda. Baixo, baixo. Direita, cima. Esquerda, cima. Cima, cima. Direita. 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 Baixo, esquerda. Baixo. 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 Direita, direita. Cima, esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda. Cima, cima. Direita. Direita, cima. Direita, direita. Baixo. Esquerda, esquerda. Esquerda. Baixo. Baixo. Direita, direita. Baixo. 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 cima, cima, cima. Esquerda, esquerda, baixo, direita, baixo, direita. Então, Hadoukine. Baixo, cima, 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 cima. Cima, aí tem um esquerda, cima, 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 direita, baixo, 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 direita, cima, esquerda, cima, cima, direita, esquerda, baixo, baixo, direita, cima, 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 direita, 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 baixo, direita, direita, direita. Vocês estão presenciando hoje uma coisa que é rara, é a Cracolândia ao vivo, né, literalmente. Eu vou tentar procurar um joguinho melhor depois desse aqui, pra gente poder se entreter e nos divertirmos juntos, porque, meu amigo, hoje tá foda. E eu nem tomei meu café, eu nem terminei de comer. É você ir dentro da usina de Chernobyl de cueca e beber a água, é jogar isso daqui. Nasce um segundo cu, um cu no cotovelo, aparece um ânus no seu cotovelo. Kill Bill. Esquerda, baixo, baixo, direita, cima, esquerda, cima, 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 direita, 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 baixo, esquerda, baixo, baixo, direita, 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 cima, esquerda, 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 cima, cima, direita, direita, cima, direita, direita, baixo, esquerda, 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 baixo, baixo, direita, direita, baixo, 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 cima, cima, cima esquerda esquerda baixo direita baixo direita é baixo cima 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 esquerda cima 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 direita baixo baixo direita cima esquerda cima cima direita esquerda Baixo, baixo. Ah, o que é R? Direita, cima, cima. Baixo, direita, direita, direita. Cima, 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 cima. Direita, 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 direita. Baixo, direita, direita, direita. Conquista. Última fase do primeiro capítulo do livro do Satanás. Versículo de Lúcifer. Baixo, esquerda, baixo, 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 baixo. Direita, baixo, baixo, baixo. Esquerda, esquerda, cima. Esquerda, esquerda, baixo. Direita, baixo, baixo, direita. Baixo, baixo, direita, cima. Direita, direita. Baixo, direita, direita, cima. Esquerda, 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 esquerda. Baixo, esquerda, cima. direita 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 baixo esquerda baixo baixo esquerda baixo esquerda cima esquerda esquerda baixo direita 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 baixo direito direita cima esquerda 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 baixo baixo esquerda cima esquerda esquerda baixo direita 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 cima Direita, direita Acho que ele não foi pra cima, pau no cu desse boneco Baixo, esquerda, esquerda Cima, esquerda, esquerda Baixo, baixo, direita Baixo, baixo, baixo Direita, direita Baixo, 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 baixo Cima, direita, direita Direita Tô carcando no bonequinho ali Errou já, você já errou? Porra No mais fácil eu tô errando Eu estava carcando O boneco Baixo, esquerda, baixo, baixo Baixo, baixo, direita Baixo, 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 esquerda Esquerda, cima, esquerda Esquerda, baixo Direita, baixo, baixo Direita, baixo Eu vou sumonar o satanás Direita, cima Direita, direita Baixo, direita, direita Tô zoando Cima, esquerda Esquerda, esquerda Já tem o pentagrama aqui do meio Baixo Esquerda, cima Acende uma vela Direita, direita, direita Baixo, esquerda Baixo, baixo Esquerda, baixo Esquerda, cima Esquerda, esquerda Baixo Direita 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 Com carinho Baixo, direita gauche Direita Diário Cima, esquerda Esquerda Baixo, baixo Esquerda Baixo, baixo Esquerda Cima, esquerda Esquerda baixo Tirita Direita Direita Cima, direita Direita Ai, meu Deus do céu Cara Baixo Esquerda Esquerda Cima Esquerda esquerda, baixo baixo, direita baixo, baixo, baixo direita, direita baixo, baixo, baixo baixo, direita direita, acho que eu apertei errado, cara opa panko boy, direita direita, cima cima, cima cima, cima, direita cima, cima, eu não sei se ele tá progredindo, direita direita, cima, direita direita, direita cima, cima, direita e foi ai caralho meu olho tá doendo bom, completamos as primeiras fases tem mais 5 aí, porque é emoção, né cara os cara quer provocar um colapso da sua mente deixa eu botar aqui o pessoal que tá chegando aí, não tá entendendo porra nenhuma, né vamos lá eu não vou parar pra explicar essa porra, né eu sinto muito vamos lá cadê meu meu cursor, caralho ih, meu mouse tá dando pau nem o mouse aguenta mais vamos lá menino panko baixo, esquerda baixo, baixo, baixo baixo, direita baixo, baixo baixo, esquerda direita, direita direita, direita baixo, baixo, direita direita, baixo baixo, baixo esquerda, segunda cima, esquerda esquerda baixo, direita direita-direita-baixo-direita-direita-acima esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda-esquerda Quer me roubar, né? Direita. Baixo, 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 baixo. Ah! Eu tô falando baixo, eu tô indo pra direita. E tô certo. Eu tô falando uma coisa, fazendo outra. Baixo, direita, direita. Cima, esquerda, esquerda, esquerda. Baixo, baixo, esquerda. Baixo, baixo, esquerda. Cima, esquerda, esquerda. Baixo, direita, direita, direita. Cima, direita, direita. Baixo, esquerda, esquerda. Cima, esquerda, esquerda. Baixo, baixo, direita. Baixo, direita. Acho que eu errei. É que eu começo a confundir o R. O R é right. O D é down. Quando eu olho, às vezes, eu olho o D, eu acho que D de direita, né? D é pra baixo, porra. Tem que rir pra não chorar. Se reclamar, fica pior, cara. Se reclamar e se desistir, é pior. Não baixa a cabeça. Baixo, esquerda. Baixo, baixo, baixo. Baixo, direita. Baixo, baixo. Baixo, esquerda. Baixo, direita. 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 Baixo, esquerda. baixo, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, direita, 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 baixo, direita, direita, cima, esquerda, 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 baixo, baixo, esquerda, Baixo, baixo, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, direita, 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 cima, direita, direita, baixo, esquerda, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, baixo, direita, baixo, 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 direita, direita, baixo, 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 cima, direita, 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 cima, 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 cima-cima-direita-cima-cima-direita-direita-cima-direita-direita-direita-direita-cima-cima-direita-direita o ala vocês acham que acabou né eles colocaram mais fases e mais cinco fases cinco foco em fases vamos lá vamos ver se vai funcionar aqui direita-baixo-baixo-esquerda-cima-esquerda-baixo-baixo-baixo-direita-direita-direita-direita-direita-direita-direita- 누ze We Ma E aí ele caiu na água e não voltou eu vou postar errado aqui em qual é a solução da décima sexta fase gente é direita, baixo, baixo, esquerda, cima tá errado isso, baixo, 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 esse aqui sou eu agora como move esse puto aqui eu não sei o cara postou o guia todo errado cara ainda mais essa pra minha vida porque ter que seguir vídeo aqui é foda cara seria muito melhor um negócio escrito a solução que o cara postou aqui tá toda errada cara eu não queria assistir vídeo cara caraca velho não entendi essa daqui cara não entendi pena que os outros caras não postaram aqui porque o maluco postou tudo errado cara r r r r r r esquerda aqui tá certo cima 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 entender essa porra o cara postou o bagulho todo de errada tem que ir de um em um aqui fazer essa porra agora no fazer aqui no pc logo tá acabando tá acabando com eu tô e aí e aí e aí e aí e aí Eu já tô vendo o Vulto, né, na minha casa. Eu acho que eu sumonei o Satanás, né? Esse aqui, meu amigo. Que jogo de merda, mano. Para completar cinco fases dessa bomba, tava bom. Cada uma dando duzentão. Já tava de bom tamanho, cara. É muita fasezinha. Puta que pariu. Cima, 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 esquerda, esquerda, cima, esquerda, direita, direita, baixo, 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 baixo. Esquerda, 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 cima, cima, esquerda, cima, direita, baixo, direita, cima, esquerda, cima, baixo, cima, baixo. Cima, direita, baixo, direita, cima, cima, baixo, esquerda. Esquerda, cima, 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 direita. Acho que eu já fiz errado. Quando você tenta fazer muito rápido... Acaba sempre saindo alguma coisa errada. Vou tentar fazer os dois ao mesmo tempo, hein? Uma mão em cada negócio, cima, 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 esquerda. Esquerda, cima, cima, esquerda, direita, direita, baixo, 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 baixo. Esquerda, esquerda, cima, esquerda, cima, esquerda, cima, direita, baixo, direita, cima, baixo, esquerda, esquerda, cima, baixo, cima, direita, baixo, direita, baixo, baixo, direita, baixo, 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 baixo. baixo, baixo, esquerda, cima, cima, direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, Ah, me perdi. Ah, é... Esquerda, cima, direita, 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 baixo, direita, direita. Cima, esquerda, 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 baixo, esquerda. Esquerda, cima, acho que eu errei. Cima, direita, 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 baixo, direita, direita, cima, esquerda, 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 baixo, esquerda, esquerda, cima, direita, 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 baixo, direita, direita, cima, baixo, cima, esquerda, esquerda. Baixo, cima, baixo, cima. Acho que tá certo, né? Direita, direita, baixo, direita. Direita, 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 cima. Ó, passei ao mesmo tempo. Ixi! Tinha que esperar um pouquinho, mano. Pipoquei as duas praticamente no mesmo tempo. Caraca, jogo do satanás, velho. Puta que pariu. Caralho, ainda falta três fases ainda. Nossa. Bom, vou tentar jogar de novo aqui. Uma mão no teclado, outra mão no controle. Direita. Controle aqui, faiou. Cima, direita, direita, direita. Baixo, esquerda, baixo, direita, baixo. Baixo, esquerda, cima, esquerda, cima, esquerda. Esquerda, baixo, baixo, direita, cima. Esquerda, cima, direita, direita, baixo. Direita, direita, cima. Esquerda, esquerda, baixo. Esquerda, esquerda, cima, cima. direita, baixo, esquerda, baixo, direita, direita, cima, direita, direita, baixo, baixo, esquerda, cima, direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, direita, cima, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, cima, Cima, direita, baixo, esquerda, baixo, direita, baixo, cima, direita, ba... Ah, apertei errado. Ah, dá pra salvar, porque ele deu uma cabeçadinha, né? Ah, eu perdi. Cima. Eu tirei o olho da tela, me perdi. Direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, é isso? Acho que tá errado. Eu fiz assim, ó, quando eu voltei já não sabia mais onde eu tava. Caralho, é bizarro. Errou um negocinho ali e já era. É restart. Caralho, velho, muito zoado. Três fases, velho. Foda. Que joguinho, meu amigo. Puta que pariu. Vou dar uma... Esticada aqui que... Ai. Sei nem se eu tenho ânimo pra continuar jogando qualquer coisa hoje depois disso daqui, cara. Depois disso daqui... Eu não tenho mais ânimo pra jogar absolutamente nada. Pelo menos eu já mato grande parte dos games da Chitilon. Tá faltando um da Chitilon ali que dá 4 mil. Vamos ver aqui de novo. Coro. Direita, cima, direita, direita, direita. Baixo, esquerda, baixo, direita, baixo. Esquerda, cima, esquerda, cima, esquerda. Esquerda. Baixo, baixo, direita, cima, esquerda. cima, direita, direita, baixo, direita, direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, cima, cima, direita, baixo, esquerda, baixo, direita, direita, cima, direita, direita, baixo, 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 esquerda, cima, direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, direita, cima, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, cima, cima, direita, baixo, esquerda, baixo, direita, baixo, cima, direita, cima, direita, direita, baixo, baixo, esquerda, cima, direita, cima, esquerda, direita, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, cima, cima, direita, baixo, esquerda, baixo, direita, direita, cima, direita, direita, baixo, baixo, esquerda, cima, direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, olha, esquerda, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, direita, cima, 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 esquerda, abaixo, direita, baixo, esquerda, direita, esquerda, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, esquerda, direita, 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 baixo, direita, direita, cima, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda, direita, esquerda, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, cima, direita, baixo, esquerda, baixo, direita, direita, cima, direita, direita, baixo, baixo, esquerda, cima, direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, direita, esquerda, esquerda, eu tô falando errado, apertando certo, esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda, direita, esquerda, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, cima, baixo, direita, 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 baixo, direita, direita, cima, direita, me matei era só completar ah, eu sabia eu tava sentindo que tinha alguma coisa errada ou um movimento que eu fiz errado era só passar, cara, eu tô ligado é que eu tô tão concentrado aqui no bagulho, cara sensacional, tava tudo limpo já era só passar caraca, velho, o bichinho não tem nenhuma vida, né caralho, cansa muito, cara porra, cara, puta que pariu eu tô fazendo os dois ao mesmo tempo caraca, você começa a não enxergar a letra direita, 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 direita direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, cima, cima, direita, baixo, esquerda, baixo, direita, direita, cima, direita, direita, baixo, baixo, esquerda, cima, direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, direita, cima, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, cima, cima, direita, baixo, esquerda, baixo, direita, baixo, cima, direita, cima, direita, direita, baixo, baixo, esquerda, Cima, direita, cima, esquerda, direita, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda. Cima, cima, direita, baixo, esquerda, baixo, direita, direita, cima, direita. Direita, baixo, baixo, esquerda, cima, direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, cima, direita, direita. Baixo, direita, direita, cima, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda. Direita, esquerda, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, baixo, direita, cima. Esquerda, cima, direita, esquerda, direita, direita, baixo, direita, direita, cima, cima, esquerda, baixo, direita, baixo. esquerda, direita, esquerda, esquerda, cima, esquerda, esquerda, baixo, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, direita, baixo, direita, direita, cima, esquerda, esquerda, baixo, esquerda, esquerda, cima, cima, direita, baixo, esquerda, baixo, direita, direita, cima, direita, direita, Baixo, baixo, esquerda Cima, direita, cima, esquerda, esquerda Baixo, esquerda Esquerda, cima, direita, direita Baixo, baixo Cima, cima, esquerda Baixo, direita, baixo, esquerda Direita, esquerda, esquerda, cima Esquerda, esquerda Acho que eu errei, né? Baixo, baixo, direita, cima, esquerda Cima, direita, cima Acho que eu errei Caralho, cara Totalmente desnecessário isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Perdi o foco já. O jogo me cansou, velho. O jogo me cansou. Já tá, já tô todo errado, já. Caraca. Foda, tô tentando jogar os dois ao mesmo tempo aqui, cara. Com a vista cansada já. Tentar fazer um de cada vez. 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 Caraca, velho, eu já tô com a vista tão cansada dessas letrinhas Eu já tô com a vista tão cansada 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 Tchau. Cara, acho que eu não vou conseguir, não. Sem condição, não sei explicar. Eu vou ter que dar um tempo aqui, cara. Putz, uma vista cansada pra caralho. Não tô conseguindo mais resolver isso aqui. Eu vou deixar pra fazer mais tarde aí, mas... Não deu pra ter uma ideia do sofrimento que é, né? Tô mais conseguindo acompanhar aqui, não, cara. Eu vou comer alguma coisa aqui. Vou até encerrar a live, vou dar uma descansada aqui. Putz que pariu, que jogo, hein? Espero que fique salvo aqui o meu progresso também, né? Imagina, tem que voltar. Eu tô até com medo de quitar essa porra, do jeito que eu sou azarado. Jogo bizoníssimo, cara. Só podia ser da Chitillion. O problema é, você erra um negocinho e já era. Caraca, muito podre esse daqui, cara. Eu vi que tinha o guia, eu falei, pô, deve ser igual o Colorful Colore, né? Deve ser bem de boa, né? Ledo engano. Cada versão tá dando 2 mil de Gamerscore. Isso aqui era pra dar, no mínimo, 4 mil, né? Os caras foram querer botar, completar 20 fases, velho. Completar, no máximo, 10 já tava bom. Cada fase, duzentão, acabou, velho. É muita fase, cara. Tchau, 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 tchau. Bom, depois eu vou tentar completar aqui, pessoal. Mas, deu pra... Deu pra vocês verem aí, né? Completo o lixo que é esse game. Aí eu tenho que ficar acompanhando o guia aqui. Eu não sei nem que fase eu tô mais, velho. Caralho. Pior que, é... As próximas fases são todas gigantes, cara. Faltou a fase 18, a 19 e a 20. E o pior, né? A 20, que é a última, é a menor. Mas a 18 e a 19, puta que pariu. Eu vou dar uma pausa aqui, vou comer alguma coisa. Jogar uma água no rosto. Mas eu vou encerrar a live, que eu também não... Depois de terminar isso daqui, eu não vou ter... Eu não vou ter saco pra jogar absolutamente nada. Amanhã, domingão, eu tô de volta aí pra continuar meu boost de Gamerscore. Eu falei, né? Porra, aquele... O primeiro que eu joguei os 50 anos lá... Porra, me diverti, achei legal. Falei, cara... Vai vir alguma bomba hoje que eu tô fudido. E não deu outra. Escape Sequence. Que... Parece ser um joguinho simples, mas infelizmente é uma... Uma bomba. Então é isso aí, pessoal. Escape Sequence. Não vou nem fechar o game pra não dar nenhuma merda. Se eu tiver que voltar lá na primeira fase... Eu não parei, velho. Só aquela décima fase ali, eu já... Era pra ter dropado já. E aí